Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, pra mim é um prazer te receber mais uma vez e eu espero que esteja tudo beleza por aí. No vídeo de hoje nós vamos pra nossa quarta parte da armadura Ursídia, ou seja, aqui eu vou te mostrar como forjar sua armadura Ursídia obra-prima, também conhecida como a quarta fase desse set e também conhecida como uma das armaduras que geral mais curte. É importante citar desde o início desse vídeo que se você ainda não fez as três primeiras partes da armadura, é, cara, é imprescindível que antes de seguir aqui, você veja os nossos vídeos já postados, o link está na descrição, onde eu mostro como conseguir as três formas iniciais dela, tá? Sem isso, não vai conseguir criar a versão obra-prima, já que ela exige, né, partes da armadura base melhorada e superior como itens de criação, beleza? Se você já viu, já seguiu os passos e já tem a armadura Ursídia superior aí disponível, beleza, só alegria. Eu expliquei no vídeo anterior de guia, né, pra iniciantes e tal, isso que eu vou falar, mas eu vou repetir em todos os vídeos porque a gente nunca sabe quem vai ver um ou outro vídeo em questão, né? Em The Witcher 3, pessoal, nós temos várias escolas de bruxos, escola do lobo, urso, grifo, gato, mantícora, víbora e por aí vai. Cada uma dessas escolas, elas têm armaduras exclusivas pros seus membros, né, pros seus alunos, e essas armaduras também têm vários níveis ou classes diferentes, como você quiser chamar. A gente tem a versão base, a melhorada, superior, a obra-prima e, por fim, a grão-mestre. Na nossa série, eu tenho mostrado, né, várias já, mas vamos mostrar ainda mais, né, todas elas passando por cada uma das escolas e ensinando não só a localização, como também meios de adquirir os itens de criação, cores diferentes de cada uma, velho, um baita guia! E eu espero que você goste, tá? Desde o início, eu conto com o seu like, se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite pra fazer parte da nossa família, hoje ainda, né? E compartilha esse conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar, alguém que possa gostar do tema, vai lá, compartilha com ele, com ela, ajuda o canal e ajuda o seu amigo também, tá? Por fim, se fizer sentido pra você, seja um membro do canal pra ajudar a gente na linha de frente e receber diversos benefícios do canal, como lives exclusivas, emotes únicos, grupo exclusivo pra gente trocar ideia e muito mais. Bom, então vamos lá. Obviamente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês no vídeo é a localização dos diagramas. Caso você seja novo em The Witcher 3, aqui muitos itens você precisa forjar. E pra fazer isso, antes é necessário encontrar os diagramas, que no jogo é como são chamadas aí as receitas do bolo, né? Digamos assim, encontrando cada uma dessas receitas, você tem como descobrir os itens de criação pra procurar e então sim forjar as armas e armaduras, beleza? Os diagramas de todas as partes que compõem a armadura ursídia, a obra-prima, estão juntas em Velen, exatamente nesse ponto que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui, vocês vão achar o bastião destruído. Chegando lá, o baú, ele tá bem escondidinho, tá? Mas o caminho é esse que eu tô mostrando aqui pra vocês. Do lado direito vai ter um baita ogro lá, deixa ele quieto lá, vem pro lado esquerdo, bem nesse cantinho, pega e só alegria, todas vão estar juntas. A localização do diagrama da espada de aço ursídia, a obra-prima, tá bem aqui nessa caverna em Velen também. Não tem nada de mais, não tem nenhum segredo, é só entrar e buscar exatamente no ponto que eu vou mostrar pra vocês, tá? Chegou, pegou e vazou. Por fim, a localização do diagrama da espada de prata ursídia, a obra-prima. Ela tá também na mesma região, nesse ponto que eu tô mostrando, tá? É uma ilha pequenininha onde você encontra um ninho de afogadores. Acaba com eles, detona o ninho se você quiser ou não, enfim, pega o diagrama no baú. Pronto, agora que você tem todos os diagramas, você pode forjar os itens, tá? E pra mim, a armadura veio no nível mínimo exigido 34. Veja aí se é o seu caso também, se você já pode forjar ela ou não. É importante comentar pra que você meio que tenha uma noção, né? De que momento você pode ir atrás desses itens, atrás da forja. Galera, pra fazer as espadas, pra forjar as espadas, você pode usar o ferreiro Hattori, tá? E pra armadura, o armeiro Fergus. Tem um detalhe que é importantíssimo comentar aqui pra vocês. De início, você não vai encontrar quem fabrique armaduras obra-prima até que você realmente faça a missão do anão ferreiro Fergus, tá? Que eu comentei agora há pouco. Quando você chegar nele pela primeira vez, você só precisa fazer a primeira pergunta pra ele, né? Que tá escrito ali, estou procurando por um mestre armeiro pra que a missão de nome Mestres Armeiros fique disponível pra você. Basicamente, Johanna, a assistente do Fergus, é quem faz as armaduras. E ela tá de saco cheio do anão não contar isso pro povo e só abusar do trabalho dela, né? Já que, na verdade, Fergus não sabe fazer nada. Você vai precisar buscar aí ferramentas específicas pra Johanna provar que sabe o que diz, tá? Então, ao final da missão, essa forja vai produzir armaduras obra-prima pra você. Bom, vamos aos ingredientes de criação que você vai precisar encontrar pra fazer a armadura e também a espada, tá? Eu não vou dizer que a maioria dos itens dessa vez são simples, mas a gente dá um jeito, eu tô aqui pra te dar uma direção certa de como conseguir cada um deles, tá bom? A começar pelo item de nome Placas de Dimeritio. A gente tem um vídeo de farm infinito de placa de Dimeritio, como também do item Optimamater, que você também vai precisar aqui nessa armadura Ursídia Obra-Prima, tá? O link tá passando no cardzinho e você tá mais que convidado pra assistir esse vídeo. Vai tá na descrição também, tá? As partes de monstro que você vai precisar pra forjar a Ursídia Obra-Prima são o seguinte, saliva de monstro, dente de monstro, carapaça de monstro, garra de monstro e cérebro de monstro. Eu vou explicar certinho como conseguir cada um desses itens pra você não ficar penando no mapa. A começar pela saliva de monstro. Afogador dropa muita saliva e aqui em Pomar Branco, tá um exemplo, tá? Aqui em Pomar Branco a gente tem esse pântano enorme que dropa afogadores infinitos, cara. A cada meditação que você fizer, algum novo afogador vai aparecer e dentre os itens que eles soltam, né, vai acabar dropando aí a saliva pra você também. Aliás, nesse mesmo lugar, você vai conseguir o cérebro de monstro também a rodo, cara. Outro item que você vai precisar pra fazer todas as peças da obra-prima, tá? Desse traje. Dente de monstro, você pode desmontar o dente de bruxa aquática. Sabe aquelas bruxas com a teta de fora que aparecem nos pântanos? Elas dropam esses dentes, tá? Aqui segue a localização de uma delas pra que você possa ir lá pegar. Mas basicamente todos os pântanos aparece essa bruxa feia aí pra vocês. É só procurar. Outro monstro que sempre vai dropar dente é o Nebuloso. Esses caras, eles vão deixar dentes pra vocês, sem dúvida. Existe uma localização, essa que eu tô mostrando aqui, tá? Que você luta contra vários deles. Desmontando o dente, você consegue, né, o dente de monstro, beleza? Tranquilo. Carapaça de monstro. Esse item, pessoal, você pode conseguir derrotando Wyverns pelo mapa. Aqui em Velen, no Bastião Destruído, tem um Wyvern pra você pegar. Dá uma olhada, vê se ele tem esse item pra você. Caso não, ainda na mesma região, a gente tem o Posto do Bosque do Dragão. Vai ter um Wyvern lá se alimentando e ele vai dropar o item couro de Wyvern. Que desmontando em um ferreiro, dropa, né? Você vai conseguir ter a carapaça de monstro. Ainda aqui, existe outro Wyvern voando. Deita ele e pega mais um couro de Wyvern pra, né, ter a carapaça de monstro. Garra de monstro pode ser pilhado de cadáver de Necker. Bem nesse ponto que eu tô mostrando no mapa pra vocês. Aqui, inclusive, é o lugar em que a gente já mostrou no canal um farm de itens infinito, pessoal. Então, você pode conseguir esses itens de maneira infinita também, se você quiser. É só seguir o vídeo do farm que tá passando aqui na sua telinha, vai ter na descrição também, só alegria. Vale lembrar que o item, ele talvez, né, não tenha o nome, né, de parte do monstro. Vai ter sempre, por exemplo, digamos que seja do Necker. Então, vai ter fígado de Necker, língua de Necker, sangue de Necker, saliva de Necker e tal. Mas depois que você desmonta, né, os itens, eles vão todos se transformar naquele item parte de monstro que você precisa. E, ó, existe um item por nome Rebis, que você vai precisar pra forjar a espada de aço. E pra não dar ruim, espia o vídeo que a gente já fez sobre esse assunto, tá? Aqui eu mostro como conseguir esse tipo de substância e você não vai ter problemas em pegar não só Rebis, como outros itens, né, outras substâncias alquímicas que eu mostro nesse mesmo vídeo daqui pra frente. Bom, com todos os itens, né, os ingredientes prontos, agora é hora de mandar bala e forjar na Johanna cada uma dessas peças e depois as espadas no Mestre Hattori. E eu falo na Johanna, pessoal, porque se você for no Fergus, ele não vai conseguir fazer pra você, tá bom? Embora os dois estejam ali na mesma forja, é ela quem manja, tá? Embora os dois estejam ali na mesma forja, é ela quem não vai conseguir fazer pra você, tá? Bom, atributos. Aqui eu vou passar rapidamente pelos atributos pra que vocês possam pausar o vídeo e ver cada um deles com calma e tal. Mas basicamente é um traje com várias resistências e quando você liberar o nível máximo, né, o Grão Mestre, você vai ter acesso aos atributos especiais, bônus, que nesse caso, quando o escudo Quen for destruído, o traje, ele traz uma chance de outro escudo Quen ser criado automaticamente sem gastar vigor do Geralt. Sem contar que todo dano causado pelo Quen é aumentado em 200%, irmão. Claramente o traje, ele é focado nesse sinal específico, o Quen, tá? Como vocês podem ver, a armadura e as espadas, elas têm três encaixes pra uso de runas, ou mesmo, se você preferir fazer aí uma visita lá no encantador de runa, colocar aqui alguns encantamentos que fica bom também. A espada de prata, ursi de obra-prima, ela veio pra mim com um dano que varia de 409 a 499. Os seus atributos me dão mais 20% de ganho de adrenalina, mais 75% de dano bônus de acerto crítico, mais 5% de chance de acerto crítico, mais 14% de chance de desmembrar, mais 20% de experiência adicional contra monstros, que é a sua classe nativa. Já a espada de aço ursi de obra-prima, ela mostra um dano que varia de 284 a 348 de dano, com os atributos de mais 20% de ganho de adrenalina, mais 75% de dano bônus de acerto crítico, e mais 5% de experiência adicional contra humanoides, que também é a sua classe ativa. Ambas as espadas são muito bonitas. Agora eu deixo pra vocês, né, algumas cores que são possíveis tingir esse traje. Eu mostro pra que você já tenha uma noção, né, e possa escolher qual a melhor pra você. Comenta no vídeo qual cor você achou mais legal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti